Olá, a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, lançou a quinta fase da campanha Trabalho que Valoriza o Brasil. O vídeo de 60 segundos, que será veiculado nos canais Globo News e CNN, além das redes sociais, mostra o papel essencial desempenhado pelo comércio de bens, serviços e turismo no dia a dia das pessoas e a importância de manter seu funcionamento com segurança e responsabilidade. O presidente da Confederação, José Roberto Tadros, lembra que somente no ano passado foram fechados 110 mil estabelecimentos em todo o Brasil e completa que são setores essenciais para as pessoas e para a economia do país. E devemos ter isso sempre em conta, principalmente no momento que estamos vivendo, quando precisamos preservar a vida das pessoas e também das empresas, com a adoção de medidas que permitam ao comércio de bens, serviços e turismo seguir funcionando e atendendo a população com geração de renda e manutenção dos empregos.